E o Estado de São Paulo vai exigir o comprovante de imunização contra a Covid-19 de estudantes da rede estadual. A resolução prevê que os responsáveis legais por crianças e adolescentes deverão apresentar o comprovante de vacinação contra a Covid-19 a partir do segundo bimestre de 2022. No caso de contraindicação à vacina, os responsáveis terão que entregar atestado médico que evidencie a condição do aluno. Se a documentação não for apresentada, o estudante não poderá ser impedido de frequentar aulas. Mas a situação deverá ser regularizada em um prazo de 60 dias, sob pena de comunicação ao Conselho Tutelar e ao Ministério Público. A decisão do Estado de São Paulo segue orientação do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, que emitiu nota técnica se posicionando favorável à imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. As aulas da rede estadual voltam a partir do dia 2 de fevereiro. Para a comunidade científica, é necessário que a imunização avance para o retorno seguro de crianças e adolescentes às salas de aula. Neste momento, nós temos uma situação especial. Por quê? Porque nós temos o contingente de pessoas onde o vírus está provocando um número grande de doenças graves, numa população não vacinada, onde as crianças se encaixam. É bom que isso seja feito, porque com certeza nós vamos aproveitar este momento, não só para informar os pais, para tirar as dúvidas das vacinas, especialmente da vacina contra a Covid, mas também de atualizar todas as outras vacinas das nossas crianças.